É tudo de bom De volta com o nosso Tudo de Bom Ai que bom ter você aqui do nosso lado Mas pessoal, hoje a gente já falou sobre alimentos roxos A importância da alimentação, descobrimos bastante coisa Acabamos de te ensinar a fazer uma linda bonequinha de fuxico E agora nós vamos mudar de assunto E vamos te ensinar alguns truques pra você deixar o seu cérebro ali ó Todo tempo trabalhando, todo tempo na ativa E todo mundo sabe que praticar atividades físicas é importante para manter uma boa saúde Mas e os cuidados com o cérebro, hein? Este órgão também pode ser exercitado para melhorar o seu desempenho E você pode fazer isso aí na sua casa Pra isso a gente recebe a especialista em ginástica cerebral Gina Carneiro, é com você, Iago Muito bem, ela já está aqui na nossa casa Seja bem-vinda, muito bom dia pra você, viu Gina? Obrigada, Iago Bom, antes da gente começar, a gente já começa com uma dúvida Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na introdução do nosso programa Também comentamos aqui ao longo desse tempo que a gente passa junto com o nosso telespectador Mas o que é o exercício mental, Gina? Exercício mental Exercício mental é quando a gente tira o cérebro da zona de conforto Quando a gente utiliza exercícios cognitivos Como a leitura é um exercício mental Música, cantar é um exercício mental Quando a gente aprende um novo idioma é exercício mental Então assim, viajar também exercício mental Porque a gente muda o ambiente A gente tem várias formas de exercitar a mente E uma delas que nós trouxemos também foram os jogos Que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para o nosso desafio crescente Muito bem Então ao longo do dia nós fazemos vários exercícios com a mente Isso não é segredo pra ninguém A gente canta, a gente corre, a gente pensa, a gente raciocina o tempo inteiro No trabalho eu costumo dizer que não é um exercício mental Às vezes acaba que algumas rotinas é estresse puro É BO, é complicação e é isso mesmo Mas aqui nós temos soluções Para que isso de repente até ajude algumas patologias Relacionadas à saúde mental Mas aqui você trouxe o que pra gente? Bem, eu trouxe aqui pra vocês alguns jogos Que nós utilizamos na sala de aula Porque nós temos uma academia de ginástica para o cérebro Oh, que legal Onde nós fazemos duas horas de aula E nós temos um roteiro diferenciado Essa semana nós estamos tendo uma aula sobre cérebro e movimento Entendi Como é importante a gente se movimentar E qual o público-alvo? Nós trabalhamos Quem que mais procura? Nós somos procurados por todas as societárias E nós temos um público maior mesmo É a terceira idade Entendi O público 60 a mais também Mas nós temos as jovens, adultos Nós temos crianças E a gente trabalha o desenvolvimento cognitivo Esse desenvolvimento cognitivo Por exemplo, esse jogo bem aqui com o chocolate Você está vendo aqui? Sim, uma barra de chocolate Ele é um quebra-cabeça Jéssica, você vem pra cá pra treinar com a gente? Daqui a pouquinho ela vem O que que acontece com essa barra de chocolate? Olha só, você tem um tempo pra você montar essa barra de chocolate E existe um grau de desafio Esse aqui já Esse grau de desafio é baixo Aí eu te passo um novo desafio Esse aqui já o desafio é o que? Crescente Eu começo com você com um desafio com três barras Onde você vai ter que transferir essa coluna pra essa Você vai começar Vou botar pra cá E você vai ter a quantidade de coluna A mínima quantidade de transferir essa coluna pra cá Isso é um desafio que você vai fazer Você vai usar só a função executiva As funções executivas do cérebro Onde você vai ter que planejar o que você vai fazer Pra poder cumprir o desafio que eu te coloquei Que é você usar os mínimos movimentos Pra poder transferir aquela parte Entendi E o do chocolate? Você não vai explicar pra gente? Pois bem, o chocolate é maravilhoso Esse chocolate ele não engorda, viu gente? Muito bem Mas ele exercita o cérebro Olha só Ele é um quebra-cabeça Onde você tem o desafio de colocar todas essas peças aqui Formar a barra de chocolate Isso, vamos lá? Tá Não tem tempo na tela Não tem, vamos lá Esse chocolate aqui tá grudado Vou dar um tempo Olha gente, eu trouxe um tempo Ai, sangue de Jesus tem poder Isso aqui é rapidinho, esse chocolate pra mim Pois é Aí o objetivo é ele lembrar como era a barra de chocolate e montar Ai Jesus Calma aí Segura aí, segura aí Eita Deu problema aqui Deu tilt Deu B, ó Acho que não vai tá dando esse chocolate hoje Acho que já vai ficar aqui pronto pra ser consumido Vai ser consumido Pois é Mas a gente tem esse desafio, ele é completo E o mais interessante Por que que é importante a gente fazer ginástica para o sério com o especialista? Porque senão vira só passar tempo Quando a gente compra aquelas palavras cruzadas O sudoku, o ritório E que a gente faz A gente geralmente faz sempre do mesmo jeito Comprar aquela que a gente já aceita Não, e tem gente que pega palavras cruzadas e vai lá atrás Olha todas as respostas Aí não é ginástica Aí não, é exercício mental, gente Isso aí é cópia, tá? E que é esse aqui? Esse aqui, ele... Deixa eu passar pra cá Esse aqui é um jogo da velha diferente Ah, não Ah, esse é maravilhoso Esse povo inventa, gente Inventa Tem gente só inventando jogos Um jogo da velha diferente E nós temos uma aluna Lá É Que você perguntou ao público, né? Nós temos uma aluna que estuda conosco no sábado Que ela faz jogos Que é da Universidade Estadual Ah, que legal É o Federal, né? Eles tem um grupo de design que estão fazendo jogos aqui Olha só Esse jogo, ele é interessante Que você pode colocar, né? E a gente vai fazer o seguinte O maior pode cobrir o menor, tá? Eu vou ser o laranjinha Tipo isso Isso, eu vou ser o laranjinha e você vai ser o azul Ok Combinado? Vamos fazer? Você que ligou a televisão agora Nós estamos te apresentando alguns jogos que trabalham, né? No seu dia a dia A saúde, a ginástica do cérebro, né? As pessoas que acabam... Que acabam que passam o dia inteiro no estresse, estressado Pois é Isso relaxa a gente, né? E como relaxa? A gente acaba que descobre áreas do nosso cérebro que a gente talvez nem sabíamos que existiu A gente usa, né? Só que é que acontece Só que naquele momento a gente tá 100% pleno naquela atividade Então a gente consegue absorver o aprendizado naquela atividade Tá, então vamos lá Vamos fazer aqui, vamos desafiar Vamos ver quem vai ganhar o tudo de bom ou aqui a ginástica para o cérebro Pelo amor de Deus, tem que ganhar o tudo de bom Isso aqui o programa é da gente Vamos lá, vai Então tá bom, vamos lá Rapidinho Vai lá, você Ah tá, entendi É o jogo da velha Entendi Mas você já sabe, né? Não Você já deve ter jogado Vai Vamos lá Vai Ah, o meu Vem lá Vou botar aqui, ó Você pode cobrir Tá, entendi Se você quiser fazer esse desafio Depois eu vou te cobrir Certo Aí eu vou colocar o meu aqui Ah, é sacanagem comigo Aí eu coloco o meu bem aqui Certo Ah, não, não Peraí Tá, peraí, calma Vai lá Mas como é que dá quando não dá certo o jogo da velha? Deu velha Deu velha Não, deu velha isso aí Deu velha Deu velha Mas olha só Tem outro desafio muito legal Esse aqui eu vou dar uma dica pra, né? Pros telespectadores Quem quiser fazer em casa Pode usar aquelas tampinhas de refrigerante Aham E fazer, botar o alfabeto, né? E pegar Isso aqui, ó É interessante Você pode ver aqui, ó A gente pega uma figura como essa E a gente sorteia uma carta Por exemplo, o ó Ó de olho, né? Uhum E a gente tem um tempo, tá? Certo Cronometra Você pode usar o celular E aí a gente vai procurar As figuras que começam com a letra O Ah, legal Tá? Sabe aquela palavra que a gente quer falar E a gente tá na ponta da língua E a gente não lembra? Pois é Isso aqui vai favorecer Essa memória, né? Semântica que a gente tem Que a gente tem que resgatar A gente tem mais uma perguntinha aqui no nosso telão Não tem mais, não? Ah, não Muito bem Então, ó Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de exercício diariamente Ou pelo menos umas duas, três vezes na semana, né? As crianças Você falou que hoje em dia Muito, muito, muito Tem um público muito grande da terceira idade, né? Como é que tem sido a aceitação desse público? Eles estão se identificando com essas atividades? Olha, sim Com certeza Tá tendo aula agora na escola Tá todo mundo assistindo Que legal Um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo Tá todo mundo assistindo Pois é, a gente tem as turminhas, né? Até 12 alunos por turma E o nosso encontro é semanal, duas horas de aula E todos os dias tem desafio Porque nós temos uma atividade online Que é uma ferramenta, uma plataforma Onde a gente faz esses jogos aqui online também Todo mundo tem que estar no digital, né? Tem que estar no digital Ô Gina, muito obrigado pela sua visita Prazer todo meu Espero que você volte mais vezes pra gente resolver nosso problema aqui do jogo da velha Ou então vocês lá, né? Fazer uma aula lá com a gente Já pensou? Convidando a gente vai mesmo Pois é Obrigado, viu Gina? Obrigado pela sua visita Acho que é um assunto interessante Porque muita gente passa por diversos momentos chatos na vida Tem um dia a dia muito agitado E isso acaba que faz a gente esquecer um pouquinho, né? Tem alunos que falam que lá na nossa escola é o espada-meixe É um momento que eles tiram pra eles Inclusive eu tenho médicos, alunos, né? Eu tenho profissionais do direito Tem pessoas de várias, né? De criança a profissionais na ativa E que tem o seu momento de cuidar de si mesmo Tá aí, gente Foi uma dica do nosso programa Obrigado, Gina Vem comigo, Eliton A gente vai ficando por aqui O nosso programa hoje foi muito gostoso Não teve comida, mas foi muito gostoso, viu? Olha, eu gostei Eu acho que ele jogou da velha ali Se eu comeu bola, né? Podia ter, né? Olha, tem que pensar rápido assim pra fazer as coisas Ah, então quer dizer que se fosse você, você ia ver Ah, se fosse eu, com certeza, né? Eu estaria lá vencendo esse jogo da velha Não, mas bacana, né? Aquela palavrinha realmente que às vezes fica na ponta da língua A gente fica, ah, ah, esquece Aconteceu várias vezes até com a gente aqui ao vivo Não, é verdade, a gente, acho que como ela mesmo falou, a Gina falou A gente trabalha tanto, passa o tempo inteiro, né? Preocupado com os filhos, com o trabalho, com, enfim, com a família Acho que a gente precisa de um tempo pra que a gente consiga descansar a mente E exercitar ela de uma outra forma sem seus problemas do dia a dia É, verdade Ainda que, sabe aí, ajuda na concentração, ajuda no estudo, ajuda em tudo Olha, a gente vai ficando por aqui, foi um prazer estar com você nessa terça-feira Mas amanhã tem muito mais tudo de bom e amanhã vai ter comidinha, viu? Amanhã tem receitinha? Tem receitinha, vai ter brownie Pois, bora dar um beijo, muito obrigado Fiquem agora com o Na Hora D Tchau, tchau Fiquem com Deus Até amanhã Até a próxima Tchau Tchau